Salve, salve galera! E aí, tudo bem? Nossa, mano... Eu tô parecendo que tô morto hoje, pera lá, mano... Ah, acabei de acordar... Vixe, meu, eu vim gravar esse vídeo e nem escovei os dentes... Como é que alguém grava sem escovar os dentes? Não, pera aí que eu vou escovar os dentes e já volto, pera aí, pera aí, pera aí... Vou ver agora... É, agora sim, né? Já deu uma escovada nos dentes... Aquele sorriso com o gato... É, já tá top... O cabelinho ainda tá bagunçado... Fazer aquele aquecimento de voz, né? Pra ver se a voz tá legal... Au! Arrocha! É, chora! É, tá bom, tá bom... Vamos começar então, vamos lá, galera! Salve, galera! E aí, tudo bem? Meu nome é Alencio, é o canal Só Benefício... Vamos continuar falando de trabalho... Falar de trabalho... Gente, eu não sei se falar de trabalho é bom... Eu não sei se é bom... Trabalhar, já dizia o seu madruga... Não existe trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar... Mas vamos falar, né? Continuar... Hoje eu quero falar de quando eu trabalhei de ajudante de marceneiro... Olha, trabalhando de ajudante de marceneiro, cara... Trabalhando de ajudante de qualquer coisa... O bom é que você aprende... O lado bom é que você aprende... E o lado ruim é que você aprende também... Porque eu trabalhava com um cara... Meu, meu patrão era um cara muito chato, velho... Não tinha problema dele ser velho... Não tinha problema... Mas eu... Pensa num véio chato, mano... Pensa num véio chato... Primeiro que ele me extorquia... Eu ganhava 10 reais por semana... Tudo bem que eu não trabalhava também 8 horas... Não, não trabalhava 8 horas, não... Eu trabalhava, tipo... 2 horas diárias... Só que ele me dava 10 reais por semana, gente... E esse dinheiro... Eu, como era adolescente... Mais ou menos adolescente... Eu pegava e comprava pão... Segurava o dinheiro, né... Tal... Dava uma economizada... Mas o dinheiro, pelo menos, não faltava... Só que ele me pagava mó micharia, cara... Mó micharia... Fora também... Que o cara era mó nojento, meu... O cara falava da vida de todo mundo... Ele falava da vida das mulheres que trabalhavam... Da mulher que trabalhava com ele... Coitada... Porque ele tinha um problema de coluna... Ele caiu no chão, não conseguiu levantar... E a mulher ajudou ele... E ele falava mal dessa mulher... Ele falava assim... Essa mulher aí é mó borra, meu... Não me ajuda em nada... Não presta pra nada... Olha que mulher nojenta... Me deixou meia hora no chão até me achar... E ele seguia... E ele seguia reclamando de tudo... Reclamando... Ele falava da comida da mulher... Ele falava do jeito que a mulher falava... Porque a mulher era nordestina... Ele falava que a mulher era chata... E a mulher ajudava ele em tudo... E ele só apunhalando aquela mulher pelas costas... Ele só apunhalava... Ele só falava a mão daquela mulher... E isso me atacava... Porque se eu trabalhava com ele... E ele falava daquela mulher... Imagine de mim... Imagine da minha pessoa... O que ele não falava de mim por trás? Só que nesse caso... Nesse caso... Ele falava na minha cara... Eu tava... Ele falava assim... Nego... Traz essa madeira aqui pra mim, nego... Que eu vou agora cortar essa madeira... Bom, tá bom... Vou levar essa madeira pra você então... Essa... Aí eu ia... E trazia a madeira errada... Sabe o que ele falava pra mim? Caramba, nego... Cê é burro, hein, nego... Cê é burro... Ele falava isso pra mim, gente... Dava vontade de falar assim... Cê é o pai que é burro... Cê é o pai... Ah, me chamar de burro, rapaz... Presta atenção... Eu vou sair aqui do trampo... Eu vou cair fora daqui... Ah... O negócio vem me chamar de burro... Tá maluco... Mas no geral... Eu ficava quieto, gente... Eu ficava quieto... O cara me chamava de burro... O cara me pagava uma micharia... Pagava uma merreca... E o pior de tudo... Não era o cara só me pagar uma micharia... Ou só me chamar de burro... Não... O pior era isso não... O pior era eu trabalhar pra aquele cara... Eu era burro mesmo de trabalhar pra aquele cara... Nossa... Ah, que raiva... Que raiva daquele cara... Não, já passou, gente... Já passou... Tem que perdoar o próximo... Mas... Eu tô contando essa história como experiência pra vocês... Que... Aquele cara me chamava de burro... Sabe, gente... Então... De toda essa história... De tudo que aconteceu... Eu tirei uma grande lição... Quantas vezes... A gente reclama da vida... Quantas vezes a gente reclama de tudo... A gente tem tudo... Tudo necessário... E a gente reclama... E a gente esquece que tem gente... Numa situação tão pior do que a gente... Numa situação tão mais difícil do que a gente... E eu olhava pra aquele cara que... Ele reclamava... Ele era ajudado... De várias formas... De diversas maneiras... E ele reclamava de tudo... Ele vivia reclamando das pessoas... Ele vivia apoialando as pessoas... E muitas das vezes a gente é assim também... A gente tem as nossas coisas... A gente tem as nossas oportunidades... E a gente reclama de tudo... Mas que a gente possa aprender a ser diferente... A não reclamar... Mas poder resolver os problemas... Assim... Com certeza as coisas são melhores... Não é mesmo? Então é isso galera... Se você gostou desse vídeo... Deixa seu like aí... Se você não é inscrito... Se inscreva no canal... Só benefício... Preciso muito da sua ajuda... Divulgue nas redes sociais... Divulgue pro tio... Pra tia... Divulgue em Marte... Divulgue em qualquer lugar... Fica ligado que eu vou lançar mais vídeos galera... E é isso aí... Eu agradeço... Até a próxima... Tchau...